O meu Jesus maravilhoso é Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Dá-me forças pra continuar Partando a promessa em oração Vime, ó Deus, está o meu coração Vime nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Viver e corte a graça em luz Teu grande amor não cessa Meu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz 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 Amém. Amém. Amém.